Mas então gente, é o seguinte, tá? O que eu queria discutir com vocês é a respeito do que aconteceu O que aconteceu nesse final de semana, né? Eu já quero deixar claro aqui que isso aqui não é uma crítica a nenhum outro criador de conteúdo Não é uma crítica a nada, beleza? Nós que é povão que cria conteúdo, minha crítica não é a ninguém Só que, vamos falar um pouquinho o que acontece A gente viu nesse final de semana uma verdadeira orquestração, velho De ocultação de preços, essa foi a verdade, né? Todo mundo viu que vários canais focaram no lançamento da R3 Monster aqui no Brasil Então, velho, se a gente parar pra pensar que a Yamaha vai trazer a R3 Monster pro Brasil novamente, se eu não me engano E todo mundo virou as costas ou fechou os olhos pra o que foi feito nos bastidores aqui no Brasil Certo? A gente pode ver... Eu vou falar, antes de entrar no que eu quero dizer pra vocês, eu quero mostrar uma parada aqui Quando a gente vem aqui no site, Motul, né? Com a matéria do Rafael Milton A gente pode ver que a Honda vende 1,14 milhão de motos no Brasil em 2023 Isso, por si só, por si só, é um número muito grande Muito grande mesmo Porque a Honda é líder no mercado, ela tem mais de 70% de mercado Enfim, fechou? Porém, a Honda, ela perdeu porcentagem de mercado esse ano também Foi um ano atípico Mas ela também perdeu Ela bateu recorde, mas ela recuou Porque nós temos mais de 5 empresas Que passaram também das 10 mil motos emplacadas Algo que não víamos há um bom tempo aqui no Brasil Só que, se vocês repararem, ninguém falou nada Ninguém falou nada disso daqui no final de semana R15 subiu o preço Ninguém falou nada disso aqui no final de semana CG160 Veja como ficaram, o preço subiu Você não vê nenhum outro veículo de imprensa Nenhum outro, assim, divulgando A não ser o Mutu Mutu postou isso aqui dia 10 Dia 10 é o quê? Que dia? Quinta-feira? Então a gente já pode ver que Tem toda uma orquestração pra não divulgar preços Eu, sem brincadeira Eu acho que eu e o Tim Montanha Fomos os únicos canais que falaram no ato Da precificação da Honda O que que acontece, gente? Nós estamos vendo hoje Um trabalho muito bem orquestrado Pra meio que Dar a entender Dar a entender que as coisas não estão mudando Estão, gente Estão mudando Não é só modelo que tá vindo pro Brasil Não é só empresa que tá querendo vir pro Brasil Vai muito mais além do que isso Entendeu, Zé? Isso aqui, gente Tá mostrando a projeção de mercado Que tá indo o nosso motociclista brasileiro Muita coisa ainda tá pra acontecer Que não aconteceu ainda Só que nós não vemos Mídia especializada falando a respeito disso Nós não vemos Os Né? Os Os ditos especialistas Repórteres especialistas Falando nada de precificação Os caras só quer falar da moto A moto é tal A moto é isso A moto é aquilo Um exemplo nato disso É duas rodas Quem viu o evento deles lá? Mano Colocaram a V310 Pra competir na categoria Naked Com CB300 E dominar 400 Aí eu vos pergunto Se isso não é uma passação de pano Filha da mãe Pro que vem acontecendo Que a Ronda vem fazendo Eu não tô querendo aqui Falar também que A Ronda é a vilã Na história Não, mas O que não me entra na mente É os veículos de imprensa Colocar a Ronda num pedestal Sendo que a Ronda Por outro lado Ela caga Pra base Que é o cidadão comum Não adianta eles Querem falar bonito Que ah É porque a Ronda É Não, não é porque nada Meu amigo A Ronda Ela vem Ela faz o pouco caso Que ela faz Há anos aqui no Brasil E sempre tem aquela patota Que bate palma O exemplo que eu tô falando Pra vocês É o evento duas rodas Que Colocaram a V310 Pra competir com a CB300 E a Dominar 400 Deram a moto destaque Pra Dominar 400 Ou seja Já tiraram a Dominar Descanteio Que só a Dominar 400 Já ganhava Dessa Da CB300 Né Ficha técnica Tudo Só que eu me pergunto A passação de pano É tanta Que eles não colocaram Uma naked Na categoria naked Por que? Vocês pararam pra pensar Nisso daí? Você tá entendendo? Deve rolar uma espécie De agência Mind da Ronda Pra Cara Eu não duvido nada Tá ligado? Afinal de contas Eu não tô filmando nada Mas não é esquisito? Não é esquisito? Bem quando Sobe todos os preços CG R15 Os caras Ah Todo mundo da mídia Já começou a falar Da R3 Monster Dane-se R3 Monster É uma cortina de fumaça Velho Tá ligado? Aí Vem ainda Outro jornalista Falando que Ronda É Ronda E ponto final Pelo amor de Deus Isso é escarrar No último Na cara De quem assiste ele Do cidadão comum Cara Você entendeu? Isso é escarrar No último Na cara Do cidadão comum Que depende da Ronda Não tem outra Opção de compra De moto Perto dele Você entendeu? Cara Aí Eu falar pra você Se eles Se eles tiraram A R310 Da categoria Naked Porque aquela lá É uma Naked E não a V310 A V310 Não é Naked Nunca Quando a gente reagiu Em live aqui Não ficou incrédulo A hora que a gente Tava vendo Quem tava na live O dia que a gente reagiu Cara Nós ficamos incrédulos Bicho Porque os caras Colocou na categoria Naked A V310 Sendo que a Naked É a R310 A R310 Nem apareceu Na foto Sabe o que que dá Entender Por que que a R310 Não apareceu Na foto Porque a R310 Coloca a CB300 Em questão de ficha técnica No bolso Aí os caras Pra dar um jeito Da dominar a 400 Ficar bem na fita E a CB300 ganhar Os caras colocam A V310 E esses são Os especialistas De mercado Que estão Aí fora Aí quando você faz Uma pesquisa Quando você faz Uma pesquisa No canal Pedindo a opinião Popular da galera O resultado é Totalmente Ao contrário Eu não É que nem eu disse Pra vocês Eu não estou afirmando Nada Fechou? Não estou afirmando Nada Mas que é no mínimo Estranho Isso é É no mínimo Estranho Né? E agora Você vê Outras pessoas Aí influentíssimas Gigantes No nicho Do motociclismo Spamando Que Ronda É Ronda E ponto final Ronda É Ronda Até debaixo d'água Cara Imagina um estrago Que um vídeo Desse não faz Nas comunidades Mais distantes No Brasilzão Onde só tem Ronda Vocês estão entendendo? Então pensa bem Pensa bem Os caras já saem Da escola Pensando que só tem Ronda Aí vê A mídia Toda a mídia Grande mídia Né? Do motociclismo Falando Praticamente Por unanimidade A mesma coisa O que que acontece? O efeito Uma nada Todo mundo vai Compre Nem questiona O preço Porra Né? Vai lá e compra Sai colocando a moto Na chapa Né? Que eles falam aí Que até agora Eu não entendi Esse negócio de chapa Até agora Beleza? Olha isso Se a Ronda injetar 1% Em algumas revistas E em alguns Formadores de opinião Provavelmente Falaremos em alguns Milhares de reais Cara Eu vou falar Ó Olha o caso Ronda você não perde dinheiro Você postou Vendeu Você acha peça Manutenção em qualquer lugar Do Brasil Você compra uma abajagem Por 24 mil Depois tu não vende Por 10 mil Cara Não é Carlos Não é não Abajagem Pode ser que isso aconteça Nas demais localidades Onde não tem uma loja Da abajagem Entendeu? Mas você consegue vender Uma abajagem Numa boa Numa boa Eu tenho vários inscritos Eu tenho vários inscritos Que comprou A dominar 200 E queria migrar Para 400 E vender uma abajagem A dominar 200 Só que o problema maior Só que o problema maior Já foi Já foi uma época Isso já aconteceu Uma abajagem Agora É Não adianta A pior coisa Que funcionar O que não muda O que não muda o fato Você acha Você acha que a Saara Está num preço justo Você acha que a Saara Ela vale o que está sendo cobrado Sério Não vale gente Não vale Entendeu? Honda aqui no Brasil Já foi Maca pro povão Hoje não é mais Entendeu? E por causa de Outras pessoas E a mídia Grande mídia Que vira e mexe Sol Afinal de contas Mas não estou filmando nada Beleza? Não estou filmando nada Mas O que dá a entender Do que acontece aí fora É justamente o que eu acabei De falar pra vocês Então meus amigos É complicado E eu não duvido nada Que deva rolar As coisas por fora Porque pensa bem A Honda Ela vendeu mais de 1,14 milhão de motos No Brasil em 2023 Vocês tem noção Do tanto que isso É em dinheiro Parça É muita coisa Muita coisa Você acha que não deve ter Dinheiro pra mídia aí? Claro que tem gente